Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre mais uma novidade do Cicred Visa Infinity. Pois é, o melhor cartão das cooperativas do Brasil, agora com mais novidade para você. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, para quem não me conhece, sou Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito Alta Renda há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um não. Nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail. Iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail. Vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, como você sabe, o Cicred foi divulgado por nós aqui, tudo sobre o cartão. E em primeira mão, nossos inscritos e membros foram os primeiros no Brasil a conseguir o cartão do Cicred. Divulgado aqui pelo nosso blog, nosso site, altarendablog.com.br e nossos grupos do WhatsApp, Black Card Luxo, Diamante e também para o grupo de viagens, imersão de passagens aéreas. E aí sim, hoje nós temos aí um grupo consolidado com os maiores cartões do Cicred aprovados aqui pelo nosso canal, juntamente aos membros inscritos do canal. E aí nós vamos entender um pouquinho desse cartão que vocês já conhecem, porém com novidades. Vamos lá então. Como vocês sabem, o Cicred Visa Infinity, nós estivemos no grande lançamento do cartão, que foi aqui em São Paulo. Tivemos o prazer de conhecer o Cicred, né, matriz do Brasil inteiro. E tivemos aí também o prazer de estar junto no lançamento oficial deste cartão. E eu quero mostrar um pouquinho do cartão, dos benefícios que ele tem para você, juntamente à nossa página do nosso site, o altarendablog.com.br. Dá uma olhadinha para você ver. O cartão Visa Infinity do Cicred, ele é feito de metal. A renda mínima do cartão depende de cada cooperativa. Mas, se você me perguntar assim, em média, Leandro, qual que é a renda média que você acha? Baseado ao que nós estamos ouvindo das cooperativas, a renda média é R$ 20.000. Ou seja, com R$ 20.000, já é possível solicitar o cartão do Cicred Visa Infinity. A anuidade, ela varia de acordo com cada cooperativa, entre R$ 900 a R$ 1.500. Então, cada cooperativa tem suas regras, juntamente aí com o Cicred, tá bom? Exigência para solicitar o cartão, renda e investimento, porém, cada cooperativa pode manter suas regras. A pontuação do cartão é 3 pontos a cada dólar gasto. A validade dos pontos nunca expiram. O programa de fidelidade do cartão é o Latam PES, Tudo Azul e Smiles. A sala VIP fica por conta do Lounge Key para o titular, os adicionais e convidados ilimitados. É isso que você ouviu, o cartão tem acessos ilimitados para convidados. Sala VIP Dragon PES para o titular, os adicionais e convidados ilimitados. É isso que você ouviu, os convidados também são ilimitados ao Lounge Key e ao Dragon PES. Agora, grande novidade. Os adicionais, você pode pedir até 5 cartões adicionais, inteiramente grátis, para os parentes de primeiro grau. Olha que interessante. Quando foi lançado o cartão, todo mundo tinha a visão que só podia solicitar 1 cartão. Mas agora não. Você pode solicitar até 5 cartões adicionais grátis, para parentes de primeiro grau. Isso faz com que o Cicred esteja ao pódio dos melhores cartões do país, literalmente. Uma porque, se você pegar, por exemplo, o Ducks, o Ducks é titular e adicionais, os titulares e os adicionais são ilimitados ao Lounge Key e Dragon PES, porém com 3 convidados. Tudo bem que o Ducks pontua 5 pontos nacional e 7 fora do Brasil. Só que o Cicred é ilimitado para convidados, né? E fora do Brasil, o spread é 1%. E também, a cooperativa pretende lançar, eles estão em negociação com outros programas de fidelidade e também outros benefícios de companhias aéreas para lançar o seu programa de prêmios. Vai fazer com que o cartão cresça ainda mais a vantagem. O cartão tem os benefícios do Visa, FastPass, cartão feito de metal, todos os benefícios do Visa Infinity, spread de 1%. Estes são os principais benefícios do Cicred e Visa Infinity. O que nos chama a atenção é que o cartão tem uma anuidade equivalente a um cartão de um grande banco. Por exemplo, se nós pegarmos o cartão Aeterno, do Bradesco, ele pontua 4 pontos por dólar gasto, os pontos nunca expiram e os pontos são transferidos para o alimento. E aí você pode solicitar 4 cartões adicionais de graça, sem pagar anuidade também. No Cicred e Visa Infinity, você pode solicitar até 5 adicionais gratuitos para parentes de primeiro grau. E a anuidade também nunca expira, porém são 3 pontos por dólar gasto e os pontos são só para Latam, Azul e Smiles. Há rumores aí, juntamente ao Cicred, que pretendem lançar um novo programa de fidelidade juntamente para confrontar justamente o Bradesco e os demais que jogam para a Livelo, né? E também companhias aéreas parceiras. Então, dentro de em breve aí nós teremos aí novidades para trazer do cartão também. Também nós pedimos para o Cicred se existia a possibilidade de tirar o spread para zero. E eles ficaram de analisar também essa possibilidade, né? Outro ponto aqui que chama atenção é que o cartão é ilimitado na sala do Lounge Key, Dragon Pass, titular, adicionais e convidados. E quando você fala que é ilimitado, titular, adicionais e convidados, nós estamos falando que todos os clientes que quiserem entrar na sala VIP é possível com o Cicred e Visa Infinity. Então, você pode levar 5, 6, 10, 15, 20 pessoas com você ilimitadas vezes na sala VIP. O cartão é de metal e ele traz um requisito rico, né? Ao cartão de crédito. Outro ponto que chama atenção aqui é que você tem esses benefícios no cartão e a anuidade não é tão cara perante o que o cartão oferece. Então, se você pegar que está entre R$ 900 a R$ 1.500 e ele tem praticamente os mesmos benefícios que o Aeterno e o próprio Autos do Banco Brasil, então ele está tendo uma margem dentro das condições normais de um cartão de crédito de altíssima renda. Se nós pegarmos o Autos, o Cicred e o Aeterno, os três ali estão pau a pau ali um com o outro, né? Enfrentamento poderosíssimo, né? Uma porque ali, no caso, o Aeterno perderia para a quantidade de acessos ilimitados em sala VIP para o Cicred e para o Autos. O Autos e o Cicred empatariam tecnicamente em tudo, né? Só que o Cicred talvez perderia pela quantidade de adicionais que o Autos permite se emitir para qualquer pessoa, né? Qualquer tipo de cliente pode ter o cartão adicional. O Cicred somente parente primeiro grão. Mas, de antemão, o cartão é um cartão valiosíssimo, um cartão riquíssimo, um cartão que tem grandes benefícios. Você tem o salário VIP limitado no Launch Key, no Dragon Pass, você tem o Fast Pass, você tem pontuação boa, 3 pontos por dólar, spread bom, 1% IOF para todos, né? Você tem aí a validade dos pontos que nunca expiram, né? Tem os cartões adicionais agora que têm mais benefícios. Então, realmente, é um cartão riquíssimo entre a cooperativa, no caso, Cicred. E se torna aí, nós fizemos um ranking dos 10 maiores cartões de cooperativas, o Cicred é o cartão número 1 do Brasil das cooperativas. Então, nesse momento, Cicred, ele se consolida ainda mais, sendo o melhor cartão de crédito de cooperativas do país. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. E vocês me perguntam, Leandro, como que eu faço para ter esse cartão? Gente, não existe link, esse cartão é solicitado na agência, você tem que ir pessoalmente munido dos documentos, comprovação de renda, comprovação de residência, você precisa se relacionar com a agência, tá? E aí sim, passar pela análise de crédito e ter os benefícios atrelados ao seu cartão, tá bom? Show! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para o nosso abraço, então. Fabrício Santos, um grande abraço! Carla Domine-se, um grande abraço! William Vinícius, um grande abraço! Bruno Wright, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho